Agora a gente vai pro... Agora a gente tá no cento... Sexto... 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 Primeiro... Vamo nessa, faltou só. Dezessete. Escutei errado. Nice. Oh, yeah. É, tá bem pertinho agora, velho. Falta só mais dezessete. Mais um boss e o boss final. Dois boss. Oh, meu Deus. Ah, eu pensava que eu tava no 51 naquela hora que eu comecei... Que eu tava jogando ali, ó. Viajei. Xe, mano. Vou começar a pegar uns itens aqui de revive, hein. Revive é bom, hein, pra batalha. Fiquei tranquilo com aquele boss ali. Foi um atalho? Ih, esse aqui é o... É a fase que tem os... As hemorroidas, mano. E tem cobra também. Agora os bichos estão começando a ficar forte, hein. Gostei. Ó. Estão dando dano, velho. Olha os bichos dando dano, mano. E tá dando junk. Tá dando joke. Tá dando junk também. Junk, mano. Não é joke, não. É junk. Não confunda junk com o joke, jamais. Porque junk é lixo. E joke é God. Putz. Ó o urso. Ursinho, ó. Camarada. Zé Colmeia. Correu. Aí tem a cobra, mano. Esse aqui é o andado zoológico, né. O urso rato albino. O urso bizarrento. Todos os bichos são bizarrentos nesse game. Eu não preciso nem botar adjetivo nesses bichos, porque eles são todos maníacos. O caminho sem saída, número 1. A gente tá em qual andar? 61, né. Conta aí. Conta aí. 61. Já tá difícil de achar a saída, já. A subida, na verdade. Cara, o cara tem que ter mente pra achar esses cantos aqui, viu. Na moral. Não é fácil, não. Elevador. Elevador é bom. Quando você encontra elevador, é bom sinal, né. Só que você tá perto. Pelo menos sempre foi assim. Eleva a dor. Elevando a sua dor pra sempre. O elevador até que ajudaria, mano. Mas ele só faz descer. E subir onde você tá. E é foda. Que seja aqui, mano. Pelo amor de Deus. Tô dando voltas, véi. Olha esse bicho aqui, fazendo, tipo, curvinhas. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu voltei pra onde eu tava, mano. Não é possível. Não é possível que eu não tenha voltado pra onde eu tava. Eu tô achando que eu dei uma volta, viu. Eu rodei. Ai, aqui seria o elevador. Vou ver se eu estou certo. Quer dizer, depois daqui, né. Pelo menos não tá tendo batalha, né. Aí, ó. Tô dizendo que eu rodei, mano. Não é pra cima, é pra baixo. Troll demais. E aqui é sem saída, né. Ué. A entradinha. Tem pro começo, véi. Caraca, 100% troll. Um pra baixo aqui, né. Que eu não fui ainda. Vou voltar pra cá, hein. Vou voltar aqui. Vai, cara. Conceirinho aqui no nariz. Vai, mano. Bota fé. Vai, cruza os dedos. Por favor. Isso, garoto. Seis... Seisagésimo segundo. Dedos cruzados. Deu bom, hein. Os dedos cruzados... Cruzados de The Joke. Cada um equivale a mil dedos... Cruzados. É um cruzeiro. Cruzador. Esse pintinho aí. Pintinho. Meia dois, cara. Falta tá perto. Falta quinze, véi. É o Beto. O Beto. Opa. Beto carreirou. Ah, já entrei na sala. Já tem batalha, já. Na salinha do... Na sala... É que é a sala onde eles guardam todas as portas. Porque você não vê nenhuma porta nesse... Nesse... Nesse edifício, né, véi. Aqui é onde tem todas as portas e maçanetas. Tá tudo guardadinho aqui. Beto da Vila Sésamo. Ah, não conheço, não. Eu acho. Mas eu acho familiar. Ah, entendi. Agora que eu vi. Precisava de ganhar um pinto, véi. Uma cinta. Você tá vendo pinto? Onde não deve. Eu ganhei medicina 2. Pra que eu quero medicina 2? We have visões. Vendo pinto. Onde não deve, mano. Quer comprar um pinto? Quer comprar? Tô vendendo. Deixa eu ver aqui. Oh my god. Oh my god, mano. Coceiro no nariz e... Jogando com a mão, ó. Só se ele for azul do céu. Aí é só no estádio Vale, hein. Não é pra cá, mano. E agora? One hand man. One hand man. Se tu pega bem, não. Esse negócio de one hand man. É que era sem saída, né? Eu tô viajando aqui, né? Diga aí que eu tô viajando. Diga. Diga assim, não. Você tá viajando, véi. Aqui é sem saída, mano. Olha a cobra, mano. Vindo por trás? Pode não. O espírito é tudo pintado. Olha, mano. Mais locais estranhos, véi. Caminhos, cara. Caminhos e decisões. Esse jogo aqui, essa... Essa parte desse game aqui. Olha, elevador é bom. É baseado em caminhos e decisões. Dois cachorrão. Bom, hein. Out. Out. Caralho, bucha forte, hein. Fortinho, viu? Dois revive, ó. Maravilha total. Aí eu gosto. Aí eu acho bom. Pelo menos ele dropa HP, né? Pra você enfrentar o boss. Ô, mano. Por favor, seja aqui, véi. Por favor, por favor. Não dá pra saber ainda. Tá pegando altos junkie. Altos jokey. Altos jo... junkie. Nossa, tem cobra do outro lado também, véi. Como assim, véi? Isso. Sexto... 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 Quarto? Ou é terceiro? Sei lá. Não sei mais. Sexto... Sexto... Muitas cobras na vida, mano Muitas cobrinhas Deixa eu organizar aqui essa bagunça Olha só o tanto de medicina 4 que eu tenho, meu Deus do céu É medicina pra todo mundo É aqui que guardam os remédios, não é mesmo? Nesse andar aqui Fechado aqui Só conferir Fechadíssimo Fechadíssimo também E agora Agora já era Elevator Aberta ainda Por favor, seja aqui, mano Pelas barbas do rei careca Oh shit Oh shit, achei o cantinho Pode ser que seja pra cá Mas primeiro vamos ver o que tem aqui dentro, mano Eu tenho que saber o que é que tem aqui Damn, a monster Sabia Damn, a monster Foda, hein? Ah, de novo, outro monstro, mano Aí trolou, hein? Teve uma sala que teve três, velho É, dropando o revive, tá valendo, né? Aí é bom, dou valor Não, não Que mulher Infeliz Vai pra baixo, minha senhora Aqui não tem tempo Não tem tempo pra perder, não, mano São muitos andares aí Imagina os calos dela, velho Como é que tá? O pé dela virou uma bolha gigante Aí é, aí é putaria, velho Fechado Caraca, parece que os andares estão ficando mais difíceis, cara Aí é putaria Se eu tô aqui num canto que tá, tipo Tem a portinha Tem o elevador E não tem a saída, velho Aí eu tilto, tá ligado? Eu tilto Agora eu não sei se é pra cá Eu acho que eu vim pela esquerda E pra cá era um canto que eu disse assim Não, não é pra cá, velho E realmente, não é pra cá, mano Oh my God Ganhar-se é o menos XP, né? Vale a pena Pera aí Eu não já vim aqui? Já, né? Não, mano, tô voltando Ué Quê? Tô perdido Tô perdido, velho Já era Caralho Se fosse aqui eu ia ficar muito feliz, hein, mano Porque eu não sei onde é que eu tô, não Sério mesmo Não sei mesmo, velho Eu acho que pode ser Pode ser pra baixo ali, né? Vamos descer Acho que eu tô voltando aqui Eu acho Morrer-se Simbores Vou acabar voltando pro começo, quer ver? Bem na entradinha Vamos lá Vamos lá Ministro Não, mano, não, por favor Que loucura é essa, velho Cara, só pode ser aqui, velho Não é possível Graças a Deus, mano Caraca, já perdi até a conta Sextagésimo quarto, sei lá Vamos lá, mas esse aqui vai ser rápido, hein Mas tô sentindo, tô sentindo Andou, saiu, andou, saiu, mano, GG Delevei um dano Dando umas piscadas aqui, ó Esse negócio repetitivo aqui, tá ligado? Cara, fica meio assim, ó Ai, meu Deus do céu Não vai dar bom Olha os ratos dando dano Botaria Deixa eu botar aqui um Um HPzinho aqui em mim Custa nada, né HPzinho Ó, vim pra cá não é Vim pra cá Não é também Muito troll, hein Fim pra cá Vim pra cá Ah Tchau. Tchau. Elevadorzinho. Salinha. Eita, essa linha tem 4 baús Vai ser 4 monstros, velho Ó, XM17 Um rifle E tem um negócio a mais aí que não sei o que é Seu inventário está cheio Sabia Um tool Ó, tem um tool, ó Mas eu acho que a minha arma está cheia, né? Não tem mais espaço Ah, tem um espaço, ó O que é que esse rifle faz? Aumento crítico Ah, legal, esse aqui é bom O que eu boto, hein? Acho que eu vou botar, ó Pra trollar, né? Aumentar o crítico aqui pra ficar animal Só crítico, 100% crítico Pronto, 100% crítico aqui Um range mais um Cura total Para, 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 para Eu estava vindo pra cá? Pra cá Cara, é por isso que nas minhas lives eu uso camisa e camiseta, velho Eu não sei cadê as minhas camisetas Porque o calor é grande, hein? Quente demais Vou pegar aqui um pouco Deixa eu ver os críticos Tá bom Tá dando um críticozinho Mas é normal Deve ter aumentado 1% a chance de crítico Aí é bom demais Nossa, pegou nas cobras Como assim? Opa, aí sim 65º Eu acho Por aí Mais ou menos isso Quase lá Quase no Quase no 70º Que eu acho que é assim que se fala, né? Nem sei como é que é Nossa Nossa Tô vendo que vai ter que rolar uma treta aqui Já não é aqui Beleza Era Previsível Ia ser bom demais Pra ser verdade O cantinho Damn Um monstro Oh meu Deus Não aguento mais falar isso, mano Toda sala que eu venho tem isso Des monstres Itomi 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 Sem saída, cara Que merda Local errado E agora? Tem que voltar e descer, né? Nossa, eu ainda pensei em primeiro embaixo Do que aqui Foi foda Decisões que mudam a vida de uma pessoa Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Elevador Deve ser aqui com certeza Tem erro não Não é aqui Eu acho Por favor mano, a saída Quero chegar no boss Preciso ver o boss, tá fechado aqui Oh shit A pessoa em uma dessas paredes Em um dos andares Tem uma parada escondida Sem sair apertando tudinho assim Pra saber qual é Somente os devs sabem Isso garoto 66 Oh my god O andar 66 O andar do capeta Tamo perto, tamo perto mano 66 ou é 67 Esse aqui Aí fica faltando só 10 10 andares Ou é 11 Meu Deus Estou perto da vitória Bom demais Aqui Super tool Super tool, massa Seu inventário está cheio Quero, quero, quer coisar um item Quero, junk Caraca, o tanto de reviver que eu tenho Mano Vamos assim Tem um monte de reviver aqui É, morrer eu não vou né O cara tem com 600 reviver aqui CM armor O que é isso? PM pra baixo Quero não filho Vamos nessa O que é isso? O que é isso? Morreu Isso Meia Agora é meia meia Quer dizer, agora é meia sete Agora é meia sete Tamo perto hein Faltam 10 andares Tô pertinho 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 Tchau, tchau. Paredinha sem saída. Sem saída aqui também. Tchau. Salinha. Acho que não é pra cá não, velho. Tinha muito caminho pra ir. Já me perdi todinho aqui nesse andar. Tô perdidão. Eu vou descartar esses revives, mano. Tem revives demais aqui. Aí eu pego o quê? Mais revives. B-Armour. B-Armour. Parada boa, hein? M-96. Finalmente peguei uma pistolinha, que é boa. Ô, três... Nossa. Caraca, essa daqui tem três, ó. Putaria. Cadê? É forte, viu? Ó, 57 é a base da minha. E essa daqui é a 88. Ela dá três opções. Cadê? Entre três comandos. Nossa, roubadíssimo, hein? Usar essa pistola aqui, mano. Que desagero da porra. Roubado demais. Super tool. E um tool. Dá pra fazer essa arma aqui, hein? Deixa eu ver aqui. 8, 9. Aí ela tem dois. Só não dá pra fazer porque ela não tem slot, né? Mas dá pra fazer, tipo... Dá pra puxar o ataque primeiro E o... Dá o tiro... Supremo ali. Que peguem todos. E os status. Dá pra ter feito isso. Mas eu não tenho espaço na arminha. Tá de boa. Era pra cá, né? Ô, mano. Pelo amor de Deus. Oh, man. Não me dei esperanças. Não me dei esperanças que é aqui. Oh, my God. Pensei que era fechado. Oh, my God. Tá subindo. Yes! Mais um andar. 6, 8. Falta só mais dois. E aí, um andar. E aí, um andar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu não olhei mais não. Eu vou olhar. Pois é, eu tô achando que tava um bug aí, tá ligado? Eita, normal não. Esse inventário tá cheio. Ah, eu vou deixar essa... Deixa lá, o que eu vou deixar aqui, velho? Deixa esse junk aqui. Tipo 3 T-Card. Tipo 3 T-Card. Sério? Graçado, né? Eu não olhei mais não, mas eu vou dar uma olhada. Às vezes tem alguma coisa bloqueando aí, sei lá. Ah, não, velho. Nossa, andei isso tudo, velho. Caraca, mano. Fazer uma play de Civ aqui, mano. Dá aquelas... Vontade, hein? Eu vou combinar com o Raul. É porque o nosso terceiro integrante, ele... Tá jogando New World. A gente tá esperando abaixar a bola. Cara, agora eu me perdi, hein? A gente tá esperando abaixar a bola. Fui pra esquerda, não foi? Caraca, mano. Por que eu não fui pra direita, velho? Por que eu não fui pra direita, mano? Eu ainda pensei. Eu pensei assim, ó. Ah, dessa vez eu acho que eu vou pra direita. É foda. Eu espero que seja pra cá, né? Nossa. Pra cá, hein? Isso. Oh, yes. Eu acho que esse daqui já é o 70. Eu acho, não sei. Não tenho certeza. Tô muito tempo andando no mesmo canto pra saber. Totalmente perdido. Tô muito tempo andando no mesmo canto. Estranho. Estranho. É que dobrou. Drobou. Ratinho, ratinho. Batalhinha já. Seu inventário está cheio. M203. Lança granadas e tem uma parada torta ali que eu não sei nem o que é. Deixa eu quebrar esses junk, mano, que eu não vou querer mais. Junk, revive. Vou jogar fora isso aqui. Junk. Junk, 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 junk. Agora aqui. Ofensa e mais dois, hein? Bom. E uma armadura que dá quatro espaços. É cada vez mais impressionante as armaduras desse game. Quase botei na arma errada. Essa farmãs aqui eu posso jogar fora. Farmãs e essa... É, só a farmãs mesmo. Vai dar, eu posso jogar todas fora. Não vou usar mesmo. Não vou usar mesmo. Ok. Ok. Ok, mano. . Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Quantas horas eu tô de gameplay? Deve estar com mais de 30 já E aí Pra cá não é, tenho certeza Quer dizer, tenho certeza não, mas eu acho que não é não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se fosse só um caminho sem entrar, se já fosse fechado, era bom Mas não, tem uma estrada até chegar lá Pra você descobrir que não é pra cá mesmo Uma estrada cheia de bifurcações Pra cá não é também, eu acho Meu Deus do céu Ai, aqui deve ser o começo ali Como assim? Nossa, tô confuso agora, velho Nossa, esses níveis aqui Nossa Tá, se não é pra cá, eu acho que é pra cá Que é voltando e pegando pra cá Eu acho Que é a parente, porque é rápida Que dá pra cá Bendita, a última próxima Que dá pra cá V hogar Quem porque o cabelo Riqua Ou 하 Não sei mais pra onde é Pode ser pra cá Elevadorzinho, isso é bom, hein Talvez seja o último elevador esse daqui, né Eu acho Tipo, você tá chegando no level máximo lá Deve ser o último elevador Eu acho, não sei Não sei que no último level tem um também Não, é pra cá, man É foda Opa, boss Eita, fiquei feliz, finalmente O boss do centro O boss do Que diabo é isso aqui, velho Baratona Master O que esse jogo tem que fazer certo, mano Conha Vou borrar essa aqui Eita, porra Deve ter um dano aqui, viu Liberate O negócio aqui é liberate, mano Primeira vez que eu tô usando meu liberate aqui nesse prédio, viu Caralho Deu dano isso 800 de dano, mano Que absurdo, viu Não, não bata nessa daqui, não Mata na mosquinha Mata a rainha da mosca Ali Acho que aqui é forte, viu Caraca, esse boss aqui é forte, hein Imagina o último Não assim, velho Eita, travou Que isso, que isso Caraca, como assim Meu Deus do céu Eita, o boss aqui é brincadeira não, viu Pode não, pode não Mano 430 de dano, velho Que isso Que isso Eu tô quase revivo Eu tô com muito revivo, hein Nossa, mano, que ridículo Eita, o pessoal Ah, mano, esse aqui é roubado, hein, véi Esse aqui é roubado, hein, véi Consegui apertar na hora, véi Ah, eu fui curado, nossa, que sorte, véi Caralho, olha esse boss É o septuagésimo boss O sétimo boss, quer dizer, do septuagésimo andar Agora ele morre, véi Caraca, eu vou jogar todas as armas fora, hein, mano Pra poder enfrentar o último Yes Boa Caraca, aí sim, hein, mano Vamos voltar na delegacia, véi Na delegacia que eu tenho que guardar essas armas aqui Talvez até trocar, eu vou trocar Eu vou pegar uma arma mais potente, véi Ou até podia pegar uma armadura, se duvidar Negócio que eu não sei pra onde foi, né, acho que é pra cá, ó Foi perto, foi perto do elevador Eu lembro que eu passei assim e encontrei o elevador Isso aqui Caraca, que viagem, véi Bom demais Fiquei de cara Ó Septuagésimo andar, véi Nossa, mano Vai, mano, desce Desce, mano Pelo amor de Deus Pô, podia botar o número e o outro, né Acaba ter que ficar segurando até Cheguei Engraçado que ela não fala pra ninguém, né Que ela tá, tipo, brincando aí Genocida no Edifício Chrysler Hospital Subway Vamos voltar pra delegacia, hein Não pensei que eu fosse voltar pra delegacia, mano Mas eu voltei Voltei porque É caso de vida ou morte Tenho que pensar o que é que eu vou fazer, cara Se eu vou trocar a arma Eu acho que eu vou trocar Na arma não Não vale muito a pena Eu tô pensando em trocar a armadura, véi Deixa eu ver aqui Ó, a minha armadura é 36 A 36 base, véi Muito pai, hein Eu acho que vale a pena botar pra cá, ó Aí com certeza deve ter uma armadura alta Ó, essa daqui já tem uma parada que é igual E essa daqui é resistir a confusão, ó Ó, eu vou trocar por essa aqui, hein E o alto Eu consigo colocar Ela tem 6 espaços, mano 85, cara Só diminuir o crítico, tá ligado Que é besteira Já vou tacar logo aqui B-armo Vou pegar os status aqui Né Isso O HP Max não precisa Porque eu já tô com um Nível máximo, né Cara, quebrei minha armadura aqui Eu renomei, mano Tô com a B-arma agora Beleza E com a arma A arma, cara Tem essa daqui, ó Essa daqui é boa, hein 88 base E a minha 57 base 57, 58, 12 Esse aqui é 88 É 30 pontos a mais Três tiros, mano Três Três comandos Três comandos, velho Três comandos, mano Tá doido Tá, deixa eu primeiro ver se eu consigo, né Dar o grau nela Senão, nem adianta Tenho que ver se dá pra dar o grau Grauzinho Quero tunar minha arma Quero tunar minha arma Tipo três cartão Tipo três cartão Eu não vi o que ele falou Ah, tá aí, ó Que equipamento você quer tunar? Esse É, consegui adicionar um SDOT, né Eu não sei se eu tenho mais T-card, mano Eu acho que eu tenho, né Obrigado Ah, dá pra botar mais, ó São três Obrigado Tem mais um aí? Tem não Eu tenho que ter o T-card Esse cara é um covarde, mano Eu tenho o T-card? Eu tenho, não Tenho, tenho um Tá, mas vamos pensar aqui, mano Deixa eu pegar os T-card aqui logo Botar os T-card pra cá Que eu não vou pegar mais item Com certeza, não Super T-card Nossa, tanto Super T-card que eu tenho Tá, deixa eu ver aqui Ó, minha arma Que é essa aqui agora Tem dois espaços Aqui eu tenho Que é essa aqui Eu tenho que pegar o T-card Supremo E Os status, né E esse primeiro tiro Que é bom também E o que é aquele ali de baixo? Que é aumento crítico, né Besteira isso daí Tá, então deixa eu pegar logo isso aqui Primeiro os status Tá, tô com 306 de dano agora Agora eu preciso disso aqui Isso daqui, ó Isso daqui também Deixa eu pegar logo o H-F-F-R, né Ah, peraí Isso aqui logo O que é isso aqui faz, hein Adiciona cianedo Às balas Cianedo Pra que eu quero cianedo? Isso aqui é bom E agora O 3 3 tiros Acho que 3 tiros é um exagero, né Que vai ser 9 no total Pegar aqui Pronto Agora sim E a armadura A armadura tá com a base Tá com 2 espaços ainda Aí eu tenho esse daqui Que dá 4 espaços Acho que eu vou botar Só pra frescar E tem esse daqui Que dá defesa A ficar muito doido Vou botar também Deixa eu pegar aqui uns tools Uns tools A chave número 6 Vamos reviver aqui Aí o alto, né Que eu precisava De alguma das armaduras Um alto Alto Alto-estrada Aí tem um monte de T-card aqui, ó Que é específico de arma Tá Eu preciso de uma armadura Que tenha Era massa dessa pra olhar, né Mas não dá pra saber É foda Vou pegar aqui um monte Aqui Que tenha alto Alto-cura, né Tem um aí Que tem alto-cura E tem alto É Recupera status Mais de besteira Isso aí também Ó Essa daqui, ó Mais 4 coisas É legal É Essa daqui é mais importante Agora Alto-alto-alto Nenhum Ó Olha essas daqui Essas daqui não serve pra nada Que Nossa N-vest N-vest K-V-vest Deixa eu deletar essas bichas Pegar mais aqui com o cara Minha B-B-jacket Eu acho que essa daqui é que tem as duas Se for, já é bom Será que eu tenho um junk? Não Ah, essa daqui tem proteção contra cegueira Massa Estou com proteção contra tudo, viu Iradíssimo Lembrar de quando eu chegar perto do último boss Eu mostrar meus itens, né Pra galera ver O que é que tem de bom e o que é que não tem Vamos ter que sair testando aqui as armadoras pra saber qual é que tem alto Não tem nenhuma aqui embaixo, não tem Alguma dessas deve ter Não, HP up aqui, ó CR-vest N-protector Pegar tudo aqui, mano É o jeito N-Suite Não deve ter nada Pegar tudo, né Meu Deus Vamos ver aqui Aí, ó A alto, finalmente SM-vest 2 É Me tunei o máximo que eu pude aqui, mano Deixa eu guardar as coisas aqui agora Deixa eu guardar as coisas aqui agora Maedas gun Tem mais 3 armaduras aqui Morreu, né Aí os equipamentos aqui Itens, quer dizer Tem mais nada Tem um trading card aqui Guardar Não precisa mais de nada, não Show de bola Vamos nessa Agora sim 71º Andar até o último Em busca do último final secreto Vamos nessa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse boss final vai ser foda, hein? Tô sentindo Eu dei uma bufada, né, cara? Em mim mesmo Dei uma bufada, não tem como Não tem como, não tem como Não tem nem o que dizer Aumentei pelo menos uns 30 pontos Em armadura Em armadura e Em arma Acho que só diminuiu um pouco o crítico, mas é besteira Excepto a Jess Mandala É mais que quando você mata o boss A música para, né? Tipo, fica só o eco dos passos Chegamos Sala do boss E agora Pra quem está vendo esse vídeo Vamos finalmente para os últimos andares Os últimos 7 andares Eu vou só revisar aqui minhas armas Olha, eu tô com menos 2 de ofensa Por que eu tô com menos 2 de ofensa, mano? Tchau 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 Tchau